Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes, edição de sábado. Semana esportiva, atletas daqui se destacam nas pistas, tatames, quadras, linhas de tiro e até na neve. Para desporto, traz título mundial no snowboard e tiro com arco. Ouro e prata, judô mirim e cadete brilha no Panamá. BMX Gaúcho é bronze no Panamericano, freestyle do Peru e mais dicas de ciclismo, canoagem, velocross e um papo com o campeão da Superbike. O TV Esportes está no ar. Ele tem 98 anos, acumula conquistas no Brasil e no exterior. Há mais de 20 anos está entre os melhores nadadores do mundo na sua categoria. Conheça um pouco da vida nas piscinas de Anton Carl Biedermann. São mais de 150 medalhas, conquistas em campeonatos nacionais e internacionais. Há 20 anos, seu Anton figura na lista da Federação Internacional de Natação entre os 10 melhores do mundo na sua categoria. Aos 98, ele superou uma fratura no fêmur e continua na ativa. Há algumas semanas, esteve na Bahia para mais uma competição. A natação faz parte da vida dele desde os 10 anos de idade. Na época, não era incomum a ideia de que o esporte fazia mal para o coração. Uma crença que sua mãe enfrentou. E eu, embora pequeno ainda, minha mãe, que era muito avançada para ela, mas o coração é um músculo. E como precisa de exercício, como os outros músculos do corpo precisam também, né? Então, eu praticava escondido, meu pai, gostava muito de futebol. Jogava até as 4 horas da manhã, que é às 5 e meia, ele chegava em casa, até as 4, né? Ele chegava às 5 e meia da tarde em casa, no trabalho. E eu não podia estar com as faces rosadas do exercício, não podia estar, né? Então, eu tinha que parar uma hora e tanto antes para ele não ver que eu tinha praticado esporte. Depois, minha mãe, já em Guaratinguetá, nós éramos pequenos, eu tinha 10 anos, 11 anos, minha mãe nos levava escondidos num clube de natação que tinha perto da nossa casa para aprender e começar a nadar, né? Seu Anton nasceu em Rio Grande, mas a família morou um tempo em São Paulo. Além do futebol e da natação, gostava de jogar basquete, esporte muito popular em Guaratinguetá, onde viveram. Mas foi em Jundiaí que a habilidade na água foi notada. Procurei um clube para jogar basquete, achei pertinho da minha casa e tinha uma piscina, depois de pegar uma bola, bater um pouco ali, entrei na piscina e o presidente do clube falou, ah, mas vamos tirar um tempo de natação que tu nada bem, eu acho, né? Fui lá, tirei o ponto, tirei o tempo de 50 metros, o presidente tirou e gritava, é recorde o clube, é recorde o clube, eu nem sabia o que era isso, né? E dali, então, comecei a treinar. A primeira minha competição foi em São Paulo, pelo Jundiaí, né? Fui vice-campeão paulista, depois passei para o Pinho, para o Corinthians. De volta a Porto Alegre, com 15 anos, começou a treinar no Grêmio Náutico União. Uma longa parceria, além de atleta da natação e do remo, foi presidente do clube por quatro vezes. A prática de esporte foi conciliada com a carreira de empresário. No livro 50 metros a mais, compartilhou experiências da vida profissional e esportiva. A imagem, remando no Guaíba, também foi capa de revista em 1996. De acordo com ele, ao incluir a atividade física na rotina, soube que os resultados iriam para além da conquista de medalhas. Entrava na água, assim, toda aquela incomodação, aquele desespero que a gente ia às vezes, né? Ou tem, às vezes, desaparecia no mesmo instante. E a única preocupação era fazer bem o exercício, caprichar no nado e tudo. Desaparecia tudo, saía dali perfeitamente normal, sem problema nenhum, né? Então é de uma importância fundamental, não só para o físico, físico nem se fala, né? Mas para o aspecto mental também é muito, muito importante o esporte. Atleta de Venâncio Aires vence maratona internacional disputada no litoral sul do estado. Giovanni Grisang conquistou a Ultramaratona Extremo Sul, a maior competição em praia do mundo em extensão durante 33 horas até o último domingo. O atleta da equipe Brutus, de Arroio do Meio, percorreu sem parar 226 quilômetros da Barra do Chuí até a Praia do Cassino, em Rio Grande. Brasileiro mais bem colocado na edição do ano passado, quando chegou em terceiro lugar, Giovanni melhorou sua performance este ano em cinco horas. A competição internacional contou com mais de 30 atletas de todo o Brasil e de outros países, como China, Itália, Uruguai e Argentina. O próximo desafio do Ultramaratonista em 2023, uma corrida tradicional em Caxias do Sul, em que o atleta que fizer a maior quilometragem em 24 horas será o vencedor da prova. Campanato Pan-Americano de Biscross, uma gaúcha e um paulistano, conquistam as primeiras medalhas internacionais do país na modalidade. Representando o Brasil na competição realizada em Lima, no Peru, Carolina Bittencourt e Gustavo Bala-Loca faturaram o bronze inédito no BMX Freestyle Park, modalidade olímpica desde 2017. Carol somou 55,67 pontos na final, 15 a menos que a campeã Lizur Leivilegas da Colômbia e 11 atrás da venezuelana Caterine Seirian. Já o campeão brasileiro da modalidade completou o pódio com 84,67 pontos, superado pelo vencedor José Torres, da Argentina, com 4,3 pontos a mais e o peruano Robé Montanhas, com menos de um ponto de vantagem. Judô do Rio Grande do Sul fatura aí quatro dos 47 pódios brasileiros do Pan-Americano Sub-13 e Sub-15 do Panamá. Destaque para João Pedro Medeiros, responsável por uma das nove medalhas de ouro conquistadas pelo time Brasil Sub-15. Na decisão até 66 quilos, o judoca da associação Kiai de Canoas derrotou David Unenbat, dos Estados Unidos, com um ipom no fim da luta. Outros três gaúchos foram vice-campeões no Panamá. Gabriel Nyonato, da categoria até 40 quilos, perdeu a final para o equatoriano Geraldo Munhoz, enquanto o judoca do União, Yuri Pereira, de 48 quilos, perdeu para o compatriota Lucas Yamamoto. Também unionista, Arthur de Melo, ficou com a prata da categoria até 34 quilos do Campeonato Sub-13. Dois judocas da Sojipa integram a delegação brasileira que disputa, hoje e amanhã, o Grand Slam de Tóquio. Sob o comando de Antônio Carlos Pereira ao Kiko, os pesos médios Rafael Macedo e Marcelo Gomes terão a companhia de Guilherme Schmidt, do Minas, mais William Lima e Rafael Buzacarini, do Pinheiros. Valendo pontos para o World Masters de Israel ainda este mês, a competição marca o retorno da capital japonesa ao circuito mundial depois de cinco anos. Campeonato Gaúcho de Canoagem A Associação Santa Mariense de Esportes Náuticos, a Azena, cedia, neste sábado e domingo, a sexta e última etapa da competição. As provas na barragem do rio Vacacaí, Mirim, em Santa Maria, devem reunir até 100 remadores de diversas categorias, entre infantil e a sênior, para disputas em canoa e caiaque, para um ou dois tripulantes e canoa havaiana. Promovida pela Federação Gaúcha de Canoagem, a etapa anterior foi realizada nas águas do rio Taquari, no porto dos Bruder, em Lajeado. Etapa única do Campeonato Gaúcho de Ciclismo 2022, a vigésima edição da Copa Santa Cruz neste fim de semana, está dividida em duas modalidades de disputa em diversas categorias. No Lago Dourado, acontecem as provas de contra-relógio neste sábado. Já no domingo, o Autódromo Internacional de Santa Cruz recebe as competições de resistência. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. Motociclismo. De sexta-feira até o próximo final de semana, a pista do Parque Municipal de Rodeios de Arroio do Meio recebe as superfinais do Campeonato Gaúcho e do Brasileiro de Velocross. Mauro Brasaca Júnior, de Vila Lângaro, lidera a principal categoria das duas competições. A VX1 Pro, para motos importadas até 300 cilindradas com motor dois tempos e até 450 quatro tempos. O piloto foi o grande destaque da etapa anterior do Sport Bay Estadual, realizado no último sábado e domingo, que foi a primeira prova oficial da cidade de Antagorda. Brasaca foi o mais rápido também nas categorias VX2 e 250 cilindradas Pro Nacional. Alex Alarcon, de Montenegro, recebeu a bandeirada na categoria Força Livre Nacional e Priscila Neves da Silva de Santa Maria na Velocross Nacional Feminino. E a gente segue com velocidade em duas rodas. Campeão da Superbike Pro, com uma etapa de antecedência, Pedro Sampaio não aliviou a mão na última rodada, domingo passado, em Interlagos, e chegou em segundo lugar na cola de Ramiro Gondola. Baixada Poeira, esse gaúcho de Beto Gonçalves, bicampeão da principal categoria da Superbike Brasil, vai ter um papo aqui com a gente esta semana. Pedro, muito obrigado pela gentileza. De volta aqui ao Rio Grande do Sul, já em Bento Gonçalves. Dá para dizer aí, uma temporada 2022 perfeita, né? Coroada aí com o bicampeonato. Um trabalho muito bem feito, né? Isso, desde já agradeço o convite de estar aqui hoje. Final de semana a gente coroou o título. Bicampeão da Superbike Brasil. Fui campeão no passado, fui bicampeão esse ano. Então, não pode dizer que foi um ano perfeito. A gente errou algumas vezes, a gente acertou outras. Mas, de modo geral, a gente não baixou a cabeça nunca, não paramos de trabalhar nunca. Isso aí foi importantíssimo para conquistar o título. Tivemos fé do nosso potencial, do que a gente podia atingir. E trabalhamos em prol disso. E, então, conseguimos esse título inédito, bicampeonato brasileiro. Bacana. Bom, a questão em relação até mesmo à temporada 2022. Claro, objetivos alcançados, o título e tudo mais, assim. Mas tu achas, assim, a própria moto, ela foi alcançando a melhoria técnica ao longo do campeonato. O que a gente pode falar até mesmo nesse sentido, assim, do próprio equipamento que estava contigo ali da moto? Então, foi meu primeiro ano com a CBR 1000 RRR Fireblade. É uma moto completamente nova no Brasil. E foi um pouco difícil me adaptar com o equipamento início, mas depois de uma certa parte do ano, a gente pegou um ritmo bom com ela. Me senti muito bem com a moto. A Honda trabalhou muito, muito para que a gente conseguisse chegar, conseguisse esse título. Então, agradeço muito a eles, agradeço muito aos mecânicos também, que nunca mediram esforços para conquistar isso. Mas foi um ano desafiador, com certeza. Não foi nem um pouco fácil. Sim. Bom, e na cola o Ramiro Gondola, né? Isso. O argentino Ramiro Gondola, ele é recém-chegado no Campeonato Brasileiro. Foi campeão argentino no ano passado, esse ano daí estava participando do campeonato conosco, foi vice-campeão. Exato. Foi um duelo duro. Nós dois, a gente brigou praticamente o ano inteiro. Mas eu, com regularidade, consegui abrir uma certa vantagem dele durante o ano. Tive algumas vitórias também, o que isso aí ajudou. Mas o principal foi a regularidade e o esforço da minha equipe. E, enfim, no final das contas, deu tudo certo. E estamos deixando esse título aqui em casa, aqui no Brasil. Opa, maravilha. Show de bola. Bom, tu está agora em Beto Gonçalves, né? E essa, vamos dizer assim, essa intertemporada, o que acontece agora? É um momento mais de descanso, mas também tem um momento de concentração para começar o ano 2023. Como é que funciona agora nesse período aí? Então, geralmente em dezembro, eu não ando de moto. Eu faço bastante treino físico. Gosto de passar mais tempo com a minha família, com a minha namorada, de aproveitar um pouco mais, porque é bem intenso durante o ano, as viagens, as corridas. Então, eu tento passar mais tempo com a minha família, mais treino físico, para daí em janeiro, sim, voltar aos treinos de moto. E, mas é uma fase que eu adoro andar de moto, mas também tem, também um descanso às vezes é bom, espairar um pouco e aproveitar a família. Maravilha. Bom, justamente aí, né? Janeiro começa esse período, então, tem esse período de treino físico, como tu disseste, em janeiro começa essa preparação aí para a temporada, para o ano 2023. O que a gente pode esperar mesmo até para a 2023 aí? A competição se participa, mesmo segue no mesmo time aí para a Superbike Brasil? Como é que a gente pode esperar aí para a 2023? Como é que está essa expectativa até mesmo para a 2023? Como é que está para a parada? Então, o futuro ainda é bem certo, eu não tenho nada decidido ainda. A gente já teve algumas conversas, mas nada decidido, mas depende do que reservar o futuro, eu vou estar pronto. Então, é continuar treinando, continuar fazendo o meu melhor, me divertindo junto com a minha moto, me divertindo nos meus treinos, que é o que é nosso estar guardado. Acredito muito nisso. Nesse caso, é por temporada? É isso mesmo? É por ano, né? A questão de contratos e tudo mais, é isso? Isso, é sempre uma temporada. Lá no exterior é normal fechar, às vezes, duas, três temporadas junto, mas aqui no Brasil sempre se fecha para uma única temporada. Maravilha, para 2023, então, essa expectativa aí. Bom, o que a gente falando, justamente aí, é um momento, claro, de descanso, momento de concentração, mas dá para se dizer, sim, que Bento Gonçalves sempre esteve muito forte na questão de moto velocidade, a tua vida também esteve muito conectada com a moto velocidade. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas sempre é bom a gente recordar sobre esse teu trabalho, um trabalho que veio aos pouquinhos e que está sendo coroado com esse bicampeonato, né, Pedro? Isso, Bento Gonçalves sempre teve muitos pilotos bons de nível brasileiro. tem o Robson Portalupe, que é um grande exemplo, que já andou muito bem, o Marcelo Santin também já pilotou a nível brasileiro. Então, a nossa região já é muito rica no esporte. E eu comecei a andar de moto com cinco anos, motocross ainda. Fui campeão gaúcho pela primeira vez com nove anos na moto velocidade. Então, eu já estou há bastante tempo aí no meio, bastante tempo me dedicando no esporte. E esse título brasileiro na principal categoria é a cereja do bolo. É para isso que eu trabalhei tanto esses anos, para isso que eu faço o que eu faço. E é muito, muito gratificante mesmo poder trazer esse resultado. Maravilha. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais esportes. Fica aí, é só um minuto. Estamos de volta com o TV Esportes e agora a gente fala de esportes na neve. Atleta de Rio Grande volta a fazer bonito em competição de Skellington no Canadá. Na Holanda, para o snowboard gaúcho, arremata aí dois ouros e um bronze. Campeão brasileiro da categoria Upper Limp para atletas com deficiência nos membros superiores, no final de outubro, em Gramado, José Lima ficou em primeiro também em Landgraf, etapa holandesa da Copa Europeia de Parasnowboard, sábado passado. Para faturar suas duas medalhas douradas, o canoense superou Johannes Bessel em provas de Bank and Slellon. Na primeira, Lima zerou o percurso em 45 segundos e 95 contra 47 e 42 do alemão. Na segunda, ele desceu a pista de gelo em 44 segundos e 59, 20 centésimos à frente de Bessel. Também pela classe UL, Vanessa Molon ficou em terceiro lugar na disputa do Bank and Slellon, com tempo de 2 minutos, 34 segundos e 84, atrás da vencedora Peg Martin, dos Estados Unidos, e da vice Gabriela Batico Fez, da Romênia. Foi a primeira prova internacional da gaúcha de terra de areia. Mais para desporto, o Brasil conquista 11 medalhas no Parapan de tiro com arco. O gaúcho Reinaldo Charão volta para casa com um ouro e um bronze. O atleta natural de São Gabriel foi campeão nas duplas masculinas composto ao lado de Diogo de Souza. A medalha de bronze veio na parceria com Jane Carla, no composto time misto. Das 11 medalhas brasileiras, seis foram de ouro, três de prata e duas de bronze. O evento foi o principal qualificatório para os Jogos Parapan Americanos de Santiago 2023. O Brasil conquistou cinco vagas na modalidade para a competição continental do ano que vem. Masculino individual W1, masculino individual composto, masculino individual recurvo, feminino individual composto e feminino individual recurvo. As vagas do tiro do arco não são nominais e pertencem ao país. Ao mesmo tempo em que aconteceu a disputa paralímpica no Parapan americano de tiro com arco, também houve provas olímpicas na capital chilena. Ao todo, Santiago recebeu 336 arqueiros de 26 nações. Foram 83 atletas paralímpicos com 13 brasileiros. Terminou domingo passado em Viamão o Sul Special Cup, considerado mundial da categoria. O domínio na areia foi das duplas estrangeiras. A terceira edição do Sul Special Cup foi realizada no Vila Aventura Eco Resort, na região metropolitana de Porto Alegre. No masculino, o título ficou com a dupla formada pelo italiano Diego Boletinari e pelo francês Nicola Gianotti. Eles bateram na final a parceria entre o lituano Maxi Andersons e o espanhol Gerhard Kerol por 2x7x0, com parciais de 6x2 e 7x6. As duplas favoritas ficaram de fora da final masculina. O brasileiro André Baran, vencedor das duas primeiras edições do torneio, que jogou ao lado do russo Nikita Bormaquin, foi eliminado no Round 2. E a dupla formada pelo italiano Mattia Spotto, atual campeão, com a seleção italiana, e pelo brasileiro Ayrton Rodrigues, caiu na semi. No feminino, as italianas Greta Giusti e Nicole Nobili ficaram com o título ao derrotar as brasileiras Joana Cortez e Júlia Nogueira, por 2x7x1, com parciais de 7x6, 6x7 e 10x5. A dupla favorita formada pela brasileira Sofia Chove, número 1 do mundo, e pela italiana Flaminia Daina, caiu nas quartas de final. E esta semana, a gente conversou com o organizador da sua Special Cup de Beach Tênis, Alex Mingosi. Confere aí. Alex, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na TVE. Então, dá para se dizer aí, um grande evento, sem dúvida, é o maior evento já realizado aqui no Sul? Bom dia, bom dia, muito obrigado. Sim, com certeza, é o evento maior da história do Bicênis Gaúcho e foi um evento muito grande, de muitos jogadores de cada canto do mundo, os melhores do mundo, realmente, todo mundo estava aqui, e muito público, muitas famílias, então, foi um evento que nos deixou muito satisfeitos. Maravilha. Bom, falando em números, tanto na questão de duplas, de atletas que estavam competindo, até mesmo a movimentação de público, é possível, quantos atletas estavam competindo nesse período do evento? E também, em questão de público, vocês têm um número aproximado de pessoas que circularam, público também no evento? Sim. Nós tivemos um sistema de cadastro, digamos, simples, então, entraram 5 mil pessoas praticamente cada dia, no sábado e no domingo, e tivemos quase mil atletas participando, então, números bastante expressivos. Maravilha. Além do público. Bom, tem diversas categorias, ITF, BT10, quase classificatório fora do torneio, a principal, ITF 200, também teve torneio amador, se vê que justamente aí, desse número de categorias, um grande evento, com milhares de atletas, e com certeza aí, o maior evento. O que que se explica, assim, a questão do crescimento do BT10, aqui no Brasil, e até mesmo no Rio Grande do Sul, como é que se explica? Bistênis é um esporte que envolve toda a família, com certeza, é um esporte muito democrático, um esporte fácil de jogar, no final da pandemia, começou a pegar em cada canto do Brasil, um esporte seguro, de se participar, não ter contato físico, tem muita praia no Brasil, muita areia, e onde não tem areia, eles estão construindo muitos clubes de bistênis, então acho que o grande segredo é realmente, esse é o fato que pode jogar qualquer pessoa, dos 5, 6 anos, até aos 70 anos, pode jogar junto homem e mulher, isso é muito bom, tem muitos torneios de mista, até no nosso torneio teve muitas inscrições na categoria dupla mista, então assim, é uma esporta que é muito, é muito positiva, tem uma vibe muito positiva, a galera curte muito, é um esporte de praia, fácil de aprender, eu acho que, pelo que estou escutando, pelos números, dos últimos 2 anos, tem muitas pessoas, que estão falando que é o segundo esporte mais especificado no Brasil, depois do futebol, nós temos números com a confederação, já de 1 milhão, 1 milhão e meio de praticantes, aqui no Brasil, então assim, cada 150 pessoas, 200 pessoas hoje no Brasil, uma pessoa está jogando bis tênis, então são números gigantescos, e é por isso que finalmente também vários patrocinadores estão se aproximando para incentivar o esporte, então a gente consegue fazer, criar esses grandes eventos, e acho que é só o começo, porque ano que vem teremos um evento ainda maior, no mesmo nível dos grandes torneios da Europa, então estamos no caminho certo, aproveito para agradecer todos os nossos apoiadores, patrocinadores, e o Vila Aventura, que realmente foi uma estrutura de um nível altíssimo, uma estrutura grande, muito organizada, que pode organizar em segurança um evento desse porte. Maravilha. Bom, a gente está ouvindo aí o Alex, o Alex que é italiano, desde quando no Brasil, o Alex, trouxe o beat tênis para o Brasil? Dá para se dizer isso? Trouxe da Itália? Não, não. Já tinha, já tinha o beat tênis, eu moro aqui desde 2015, estou casado com dois filhos, e obviamente, vamos dizer, eu melhorei um pouco em algum aspecto, de uma ajuda em profissionalizar o esporte aqui no sul do Brasil, aprendendo escolas, nós temos a nossa escola Astra, que é a maior escola do mundo hoje, com 33 sedes em cada casa, até na Austrália, então, assim, com desezas, consegui melhorar um pouco o que já tinha, e a minha ideia é continuar fazendo isso, incentivar novos atletas, agonizar a mais nova, criando mais eventos, que nem esse, isso ajuda muito o esporte a crescer. Legal. Bom, capitão da seleção brasileira, a própria seleção brasileira, competição 2023, o que a gente pode falar mesmo, até mesmo da seleção brasileira, Alex? Não, a seleção brasileira fizemos um ótimo trabalho, eu estou, sou capitão desde 2018, nós ganhamos três vezes o Mundial, perdemos esse ano por detalhe, na Copacabana semana passada, contra a Itália, que é igualmente um dos, é o time melhor do mundo hoje, formado pelos números do mundo, chegamos muito perto a alcançar essa conquista, mais uma vez, não conseguimos esse ano, mas voltaremos com tudo ano que vem, vamos tentar de ganhar mais uma vez esse título, mas é muito bacana essas competições por equipe, e tem seleções que estão crescendo, é bem forte para o ano que vem. E esta edição do TV Esportes está terminando, mas nós voltamos aí na próxima segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Um ótimo final de semana para você e até mais! e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto